escreve aqui para apertar o seu se você não tiver nenhuma renda se você não tiver trabalhando você deixa 00 e depois coloca para adicionar um parente seu você só coloca os parentes que moram com você aqui se minha mãe mora comigo aqui preencha sua renda e clique no botão adicionar em seguida preenche os dados do seu grupo familiar o que estão morando com você e não o que são o seu tio que estão fora o que moram com você que vivem com você na sua casa você coloca pronto aqui está o grupo familiar avô e avó companheiros são uma união será o que o congê sua esposa o enteado filho irmão madrasta mãe e outros outros é tio sobrinho entendeu a renda líquida para que você seja selecionado para assim eu tenho menos do que um salário mínimo e meio aí você tem que comprovar isso entendeu somente para não me esquecer formato ponte 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 pt aceita somente somente quem mora com você opa você se for mãe se sua mãe tiver apresentada aposentada coloca se seu irmão irmão tiver trabalhando coloca se não estiverem estiverem não coloca nada se não tiverem trabalhando se sua mãe não tiver trabalhando aí você não coloca nada se seu pai não estiver trabalhando coloca nada se seu irmão não estiver trabalhando coloca nada pronto você só se inscreve aqui pronto vai estar o seu se você não tiver nenhuma renda se você não tiver trabalhando você deixa 00 e depois coloca para adicionar um parente seu você só coloca os parentes que mora com você aqui se minha mãe mora comigo aqui preenche a sua renda e clique no botão adicionar em seguida preenche os dados do seu grupo familiar o que estão morando com você e não que são seu tio que estão fora o que mora com você que vivem com você na sua casa você coloca pronto pronto aqui está o grupo familiar avô e avó companheiro só um uma união sei lá o que o cônjuge sua esposa o enteado filho irmão madrasta mãe e outros outros é tio sobrinho entendeu a renda líquida para que você seja selecionado para assim eu tenho menos do que um salário mínimo e meio aí você tem que comprovar isso entendeu somente deixa eu colocar aqui pra não me esquecer formato fonte asio d e e e e e e e e